A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 16 a 17 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Felizes sois vós porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem Em verdade vos digo muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram Meu irmão e minha irmã Hoje celebramos duas figuras muito simpáticas na vida da igreja São Joaquim e Santana E por isso hoje o avô, a avó em nossa família São as pessoas celebradas Dia de São Joaquim e Santana Dia dos avós Nos faz ter essa veneração Esse respeito profundo As pessoas que foram instrumentos de Deus Para nos transmitirem a vida Nós nos alegramos com isso Nós estamos felizes Pelo fato de que temos pessoas tão preciosas Na minha vida de sacerdote, de bispo Eu tive muito contato com Especialmente as civilizações tradicionais Por exemplo, com uma população indígena Que continua a dar uma lição muito grande A nossa sociedade que muitas vezes só quer admirar a forma física Atlética, a juventude Sem tirar o valor da juventude, é claro Mas essas populações tradicionais Elas têm um respeito muito profundo Eu quero hoje, na festa de São Joaquim e Santana Reconhecer este valor Que é comunicado às novas gerações Pelas pessoas que se descobriram Que se reconheceram Efetivamente Responsáveis por comunicar tais valores O Evangelho elogia aquelas pessoas Que desejaram ver aquilo que o povo estava vendo Porque o que viam era nada menos Do que a realização O cumprimento das promessas E aqui nós descobrimos que São Joaquim e Santana Cuja história nos vem um pouco por Evangelhos apócrifos Mas sabemos, eles eram os pais da Virgem Maria E foram um homem e uma mulher Que guardaram a fidelidade às promessas E que não deixaram apagar em seu coração O sentido da esperança Que Nosso Senhor nos ajude a dar valor A estas realidades que não passam E que tantas vezes nos foram comunicadas Por essas pessoas preciosas Os idosos, os anciãos, os anciãos O avô, a avó em nossas famílias A estas pessoas O meu carinho E o abraço Que expresse o amor da Igreja Por todas elas Palavra de Vida Eterna O que é o amor da Igreja O que é o amor da Igreja